Música 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 Mais um ponto de pega aqui Vamos dar uma limpadinha aqui galera Tem um langolango aqui em cima já Vamos jogar ali para baixo aqui Baixo vem de primeira né galera Peguei esse langolango Olha o langolango lá galera Vamos dar uma limpada ali que tem um fechizinho bem escondido ali galera Não dá para vocês verem mas Vamos dar uma limpada nele E a garrafa ficou meio molinho Vamos ver se vai pegar aí Vamos tirar isso daqui da boca Olha galera A garrafa está muito boa não Vamos apagar a trava no bichinho ali Deu uma puxadinha Vamos limpar o caminho aqui galera Deixar uma limpada aqui Que tem um outro caipirinho escondido aqui Nossa que macaquinho feio Deus é mais Veio lá galera agora Olha lá Caiu bicho Fala sério Estrapalhado Não é que fica aí não Sapinho Olha o fechizinho ali galera Fechizinho ali Vamos buscar ele Aí Vou colocar em cima Prodeção Assim Pega ele aqui Olha o sapinho Vou colocar mais grande aqui não Deixa eu ver se dá um encaixe nele já Vixe Até nesse sapo nojento Vou soltar ele ali Deixa eu ver se eu só solto ele Pra ver se dá um encaixe Tá ficando forte Já que tem que acertar na cabeça dele Só soltar na cabeça dele Ali vem Vem vindo já dá pra nas Jogar Não Tem que soltar lá na cabeça Aí galera Tem que acordar Deixa eu ver o barulho de trava Já Ela puxou pelo olho Isso aqui tá bem magrelinho também Olha se fosse trava Se fosse trava Tinha vindo O bicho Não consegue dobrar ele pra cá Agora Olha Deixa eu ver se na trava Ele vem Esse aqui tá bem magrelinho Olha Puxa o bicho errado Ele não ferrou Depois da troca Ele não encostou a trava Será Acho que ele tá querendo enterrar ali Não Galera Tá enterrando o bicho Acertando lá na cabeça dele Tá vendo Essa aqui a banda é errando Acabando não dando errado Aí Travou Vamos ver se não é pega Demorou a trava Perfeita Perfeita Mais um Galera Aí Tem mais um Que é o longo Lângulo Vamos tirar A filocinha Aqui Agora Nossa Na beirinha Antes Chega Tá Muito difícil Não Amor Tem que lançar Aqui Ninguém Vamos fazer O que eu tenho lançar Tem um Pelação O negócio Aqui Ninguém Você vê Com R$2 A gente Tira Aí Beleza Galera Tirar Isso Aqui Depois A gente Tenta Pegar Mais Que nem Um Líter É Uma Totoruga Na beira Deixar Deixar Um pouquinho Aqui 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 Nae Volta Depois Nae Volta Tem um Bacezinho Também Deixa Eu Ver se Eu Consegui Tirar Essa Daqui Tem Uma Totoruga Dessa Aqui Eu Não Tenho Ainda Vou Colocar Um 20 Pila Aqui Só Para Ver Como É A Máquina Depois A gente Vai Lá No Bace A Fazer Um Vidinho Legal Para Vocês Vamos Ver Se Vai Consegui Tirar Ela Aqui Lembrando Galera Que Ele É Ele É É Bom Para Puxar Mas Só Viu O JX Tenho Que Dá Falta Puxando Em cima Galera Se Encaixar Eu Acho Que Eninha Tem Uma Frontal Que É Muito Pesado Olha Galera A Leite Mais Uma Eletrônica Entra A Taruga Pesadona Vamos Tentar Tirar Nossas Pelocinhas Para A Compensar Oh Mas A Carregueira Caiu Já Encaixou Olha Nossa Algarveira Aí Aí Depois Eu vou Buscando Mais Para Você Vê Não Desceu Se desceu Se tinha Que Achado Ele É O Bonitão Rapaz Ah Canagem Você Vê Galera Tá Doido Errou Errou Fez Pegou Catarugano Deixa Ele Aí Galera Vou Tentar Pegar Um Passeizinho Aqui Um Tentar Dar Um Terminar Aqui No Bassezinho Opa Olha Galera Ia Caindo Já Meu Soporte Cuidado Para Não Cair Aqui Vai Vai Cair De Novo Vou Ter Que Segurar Segurar Aqui Vamos ver Se não Consegue Enferrar Nossa Nossa Senhora A garra Tá lenta Galera Tá lenta Galera Tá lenta Galera Não 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 Quase Tá Trava Aqui Quase Não Deixa Né Se Ele Puxar Pra Cair Nossa Todo Nos Vídeo Top Ó Se der Trava Eu acho Que Não Acho Não Não Sei Tenho Certeza Querendo Baixar Vem um pouquinho Pra cá Galera Pra ver Se ele Deita Ele um pouquinho Pra mim Joga atrás A cabeça Dele Essa garra Bate Aqui Olha Que encaixa Só não pode Cair lá Pra trás Galera Senão Não consigo Pegar mais Vou ter que Tirar A pelúcia Pra cair Aí Olha Olha Não Tá Jogando Se Acaba Tombando Pra Vida Aí Perder Um Bichinho Deitou Um pouquinho Galera Pra Conseguir Jogar Lá Na Traseirinha Dele Lá Sei não Galera Acho que Tá Na Trava Que Cheirão Olha Dentro Da Coisa Quase Que Roscou Se For Que Eu Tô Pensando Aqui Trava Se Não Aumentou Tanto Acho Que Agora É Tá Bom Fechou Não Do Nossa Nossa Trava Que Aumentada De novo Eu acho que agora foi a trava, mas não teve força para puxar ainda. Está tendo força para puxar, está na trava já, se não encaixar não vai dar para pegar, eu não sei se segura a trava aqui, aquele grandão está fazendo carga para trazer aquela presilha, olha esse caixa no pescoço agora, o grandão está fazendo carga nele, já está na trava, a parelhinha dele não está deixando ela encaixa, brincadeira não sei, faço outros, deixa eu dar uma pausa aqui, só soltar ele um pouquinho, daí eu já vou adquirir os dias. . . . . . . .